No início, você falou que você tinha alguns sonhos. Um deles era fazer um curso internacional. E você fez SWAT. Fiz SWAT no Departamento de Polícia de Miami. Como é que foi isso? Rapaz, eu lembro como se fosse hoje. Nessa época, eu já trabalhava em operações aéreas. O meu segundo sonho já tinha realizado, que era trabalhar em operações aéreas. Como é que você foi parar em operações aéreas? Você foi convidado? Depois que eu fui trabalhar, o doutor Marcos Reimão criou a coordenadoria, a CORE, como é a estrutura que nós conhecemos hoje. É claro que teve uma evolução, mas a forma estrutural se mantém desde a época do doutor Marcos Reimão. Eu fiquei um tempo na parte de terra e, logo na sequência, fui convidado a ir para a parte de operações aéreas. Depois, eu fiz o primeiro curso de operações aéreas do SAER. Quem era o coordenador do curso? O coordenador do curso na época? Zé Lourenço? Rapaz, não. Não era o Zé Lourenço, não. Mas era módulo também, não era? Não, não. Era diferente. Foi curso. Foi curso mesmo. Não. Foi formato de curso mesmo. Com início, meio e fim, durou 45 dias. Cara, eu te confesso que eu não sei quem foi o coordenador da época. Mas, na época, os pilotos eram o Adonis, era o Franco, o Renato Pabayoff, o Márcio Aurélio Saibre, meu grande amigo. Piloto hoje lá também. Mas quem foi o coordenador? Pá, não lembro, cara. Não me recordo. No SAER que você foi chamado para ir para... Aí, no SAER, eu não lembro qual foi o caminho... Ah, sim, o Carlos Yegros, que ajudou o doutor Jader, um grande tutor de tiro, o Carlos é um grande amigo. Ele tinha recebido a visita do pessoal da SWAT Miami, alguns anos atrás, e ele tinha um contato com o chefe da SWAT. O chefe da SWAT chamava-se Armando Guzmã. Então, ele falou, pô, cara, você quer participar? Eu falei, pô, gostaria de fazer esse curso. Ele falou, cara, vou... Fez o contato com o Guzmã, que ele tinha um contato com ele, e começamos a fazer os contatos administrativos, de vácu, aquela coisa toda. E eu comecei... Isso aí durou dois anos, tá? Entre o plano inicial e eu, de fato, viajar para os Estados Unidos. Quase tão difícil quanto entrar para a polícia, né? Pô, cara, foi bem difícil. Tudo batido foi difícil. A ingressa na polícia foi difícil, fazer o COESP foi difícil, o SWAT... Irmão, na minha vida foi só pedreira. Irmão, só pedreira. A mulher que eu amo, que eu decidi que vai ser a última, eu levei 40 anos para encontrar essa mulher. Porra, é difícil, cara. Não é fácil, não, cara. A minha vida é de muito sacrifício, cara. É muito difícil. Só sendo caveira mesmo. Só caveira, irmão. Não é qualquer um, não. E aí eu falei, pô, cara, fazer o curso lá fora, primeira coisa, aula de inglês, né? Aí entrei para o curso de inglês, comecei por dois anos, foi um curso de inglês. E depois de tantos processos, falta de grana, conseguir patrocínio, por fim, já aos 49 do segundo tempo, o doutor Rodrigo Oliveira, hoje já aposentado, que foi coordenado da Coreia. Estive aqui com a gente. É um cara sensacional. É um dos ícones da polícia, uma lenda viva, né? Aquele cara que todo policial, todo delegado tem como espelho e referência. Ele conseguiu, na época, conseguiu que o Estado pagasse para nós a passagem e estadia. Ia chegar lá e tinha onde ia ficar. E aí a gente acabou. Porque o nosso gasto foi com alimentação e com equipamentos, que a gente acabou gastando bastante lá. E aí, depois de algum tempo, pô, cara, eu... Dessas vai, vem, vai, vem, eu consegui fazer a viagem junto, eu e o Saibro. Fomos os dois a irmos nessa empreitada. E foi engraçado, porque, assim, tinha sido... Era a realização de um sonho, um dos meus objetivos de polícia, que era fazer uma especialização lá no exterior. Eu precisar, eu tinha que... Era a minha primeira experiência indo ao exterior, né? Voando de avião. Já tinha voado muito de helicóptero, de avião. Nunca tinha acontecido. Aliás, deixa eu contar uma passagem rápida aqui. Dá uma parada aqui. Lá atrás, quando eu estava na escola 14 de 15, 25 de São Paulo de Dumont, teve um projeto lá de... Porque sempre, sempre na época de São Paulo de Dumont, fazíamos uma homenagem ao pai da aviação. E tinha lá um... Teve lá um... Uma competição de maquete, não sei o quê. E, cara, eu tirei o segundo lugar. Eu não consegui naquele... E o prêmio era uma viagem de Hércules, ou de Búfalo. Eu não conseguia voar. Adivinha quem foi? Ela. É mesmo? Ela ganhou, cara. E eu fiquei sabendo disso depois de muitos anos. Eu falei, pô, tu ganhou, tu me tirou a chance de voar pela primeira vez. Cara, que viagem. É, é. Coisas do destino. Eu queria perguntar, eu acho que você... Eu estou lembrado de alguma... Não sei se foi contigo, que você prendeu um cara nos Estados Unidos na sugestão. Foi, foi. Não teve uma história dessa? Foi, foi. Eu vou te contar essa história. O policial civil, ele é incrível, né? O policial civil do Rio de Janeiro veio para revolucionar. O Tomás Obosqueta fazia um monte de merda no mundo inteiro, a polícia civil veio aqui e prendeu ele. O outro, a Badia. A Badia, meu irmão, a Badia. A polícia civil foi lá e prendeu ele. Aquele cara que vendia, aquele cambista internacional da FIFA. Quando tem Copa do Mundo aqui, a gente, pum, pegou ele. A polícia civil... O Beto Sum. Beto Sum. O Beto Sum prendeu o cambista e aquela rabiola botou o Nuzma na cadeia. Prendeu o cara internacional. A polícia civil, a gente, nós somos diferentes. Verdade. Nós somos diferentes. É porque a gente começou a falar e a gente... Gloriosa polícia civil! É, 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 é. E aí, cara, antes de contar essa história aí, fiz a minha primeira viagem de avião, a minha primeira viagem ao exterior e para fazer o curso que era um dos objetivos. Valeu. Pô, aí cheguei lá em Miami, eu e Saib, no primeiro dia de... Lá em Miami, né, chega naquele voo que você pega de noite e chega de seis horas da manhã. Cara, solo americano, irmão. Os Estados Unidos vão fazer o que agora? Falar inglês, né? Agora tem que usar todo o meu curso de inglês, né? Porque deu... De equipe, porque deu... F-Champion. Irmão. Pre-SEN. Aí, irmão. Entro no táxi. Pô, agora eu vou pegar e vou usar meu inglês, né, cara? Comecei a falar inglês, logo onde eu ia, o cara... Pô, boa noite, tudo bem? Vocês são brasileiros, vão pra onde? Aí, cara, não posso falar meu inglês. Entrava nas lojas da Outlet para comprar equipamento, falava qualquer coisa lá. O cara, pô, não, o que isso deseja? Falei, caramba, eu sou do tipo no Brasil, né? Todo mundo fala português aqui, fluentemente. E aí, eu só fui começar, de fato, a falar, assim, a usar o inglês durante o curso, né? Durante o curso da SWAT, que foi uma experiência ímpar. E posso te afirmar, a gente sempre teve aquela visão de cachorro vira-lata, né? Cara, a polícia civil ou policial brasileiro, de forma geral, a gente tem uma capacidade... É claro, exceto na questão de logística que eles têm, que é gigante, A gente não perde pra ninguém. A gente não perde pra ninguém. Sem falar na questão das experiências de ordem pessoal que a gente tem aqui. Era até engraçado que nós nos reuníamos, assim, em grupo, nos intervalos, e começávamos a falar sobre as nossas experiências, as nossas vivências policiais. E o cara falou assim, pô, eu tô na polícia há 10 anos, eu nunca saquei minha arma. Eu tô na polícia há 8 anos, eu nunca atirei ninguém. Aí a nossa experiência, pô, eu tô na polícia há tantos anos, naquela época eu tinha pouco tempo de polícia, mas o Saibro já era policial há mais de 10 anos. Eu tenho operação todo dia. Pô, quantos de vocês já ocorrentes com letagens já participou? Há tantas? Não é possível. Vocês vivem aonde? Ah, Rio de Janeiro. Então, esses caras nos respeitavam. E assim, todo mundo sabia que não era falácia, não era historinha. Os caras conheciam a nossa história de verdade. E depois que eu fui... Assim, Mito, na verdade, antes de nós, tiveram outros policiais que foram. O Sérgio Nácio, o falecido Dedé, o Zé Lourenço. Estiveram lá, num grupo lá e foram pra Suat. E aí, passados alguns anos, nós voltamos lá, eu e o Saibro. E depois dessa ida, passamos aí com uma frequência regular. Já tínhamos estabelecido lá os contatos, então a corrida ficou muito mais tranquila. Criamos ali um vínculo e aí passamos a mandar policiais, pelo menos a cada ano, cada dois anos, a gente mandava policial. E numa dessas ida, e aí vem a história que você falou, eu não sei nem como é que você sabe dessa história. Eu te contei, não, né? Você contou, cara, você contou... Eu ouvi isso de novo. Você acha que você me contou ou na sala de aula ou em algum grupo que nós estávamos que você contou e eu lembrei dessa história. Antes dessa história, eu gostaria de ler um chat aí, de um superchat de um cara que é muito especial aqui pro canal, porque ele não falha um episódio. É o nosso professor Marco Jansen. Coloca aí pra gente, por favor. Mais uma vez, parabéns, amigos, Rafa e Romulo, pois o podcast de vocês continua se destacando em velocidade meteórica. Que Deus continue iluminando os caminhos de vocês nessa difícil escalada. Fortíssimo abraço. Obrigado, Jansen. Tem uma mensagem dele pra você lá também, que a gente vai ler no final aí. Daqui a pouquinho, lá no final do episódio, a gente vai ler o chat aí da galera que participou. Tem bastante gente aqui. Grande comissário, Jansen. Mas conta aí a história. E aí, depois assim, a gente começou a mandar pros Estados Unidos, lá pra Suat, Miami, vários policiais. E numa dessas idas desse grupo, nós fomos convidados pra sermos auxiliares de instrução lá. Então, fomos eu, fomos o Saibro e o doutor Marcos Castro, à época coordenador da Core. E viajamos pros Estados Unidos pra auxiliar a equipe de instrução lá. E, cara, foi uma experiência incrível, porque a gente viu toda a estruturação do curso, mas não com o olhar do aluno, mas com o olhar do instrutor, pelo outro lado. Os caras pensavam em todos os detalhes. Era muito, muito incrível. E nós estávamos num carro alugado, eu, o Saibro e o doutor Marcos Castro, indo pra uma das operações, pra um dos exercícios. Chamava-se Team Movement. O que era isso? Os caras fechavam um bairro. Aqui é Santo Cristo, né? Fechavam o Santo Cristo com as principais entradas dele. E aqui eles colocavam um elemento que era que você precisava ser resgatado. E você fazia toda a movimentação. Eles, policiais, ficavam circulando. Nós não podíamos ser pegos por esses caras enquanto você cumpria a missão. Só que no deslocamento pra essa atividade, a gente chegando já quase no local onde ia ser a atividade, chamava-se, num bairro chamado, num condado chamado Rayalia, que é um lugar bem afastado. Cubano, claro. É, tem cubano, tem tudo ali. Rayalia. É onde tem, tipo, era legal. A gente sempre ia em Rayalia porque tinha um grande loja de arma lá. Bom barato. Era uma loja gigante de arma que tinha muito pra lá. E aí, quando a gente estava chegando lá nesse lugar onde ia ser o treinamento, e a gente se depara com aquela cena, duas viaturas chegando no grupo de ticanos, e os caras saiam correndo igual o filme, e o policial atrás, pulando muro, não sei o quê. Aí, caraca, meu irmão, a abordagem de policial. A gente entrou na rua onde a abordagem estava acontecendo e era um quarteirão, a gente deu a volta no quarto. Pô, cara, vamos dar a volta. Olha a ideia, cara. Nós estávamos uniformizados com o uniforme preto da Core, porque hoje a Core tem o uniforme camuflado, mas, na época, o uniforme era preto. Demos a volta no quarto. Mas, claro, desarmados, tá? A gente estava nos Estados Unidos, é uma outra jurisdição, não era a nossa. Então, demos a volta no quarteirão. Quando a gente gira quase todo o quarteirão, no último quarto médio daquele quadrado, a gente vê na outra extremidade da rua uma polícia, um carro policial fazendo um bloqueio. A gente foi até perto, demos a volta, a gente comentou com esse... Porra, já pensou que você te pega esse cara? Que porra, que maneiro. Aí, cara, daqui a pouco eu estou olhando assim, quando eu olho, meu irmão, eu vejo aquela cabecinha fazendo aquela cabeçada, o quick pick, né? Fiz assim e se escondeu. Aí eu falei, para, para o carro, para o carro, o cara está ali. Aí eu falei, sabe que o cara está ali? Eu acabei de ver o cara, ele deu a cabeçada ali, cara, se escondendo. Ele está ali. Aí o cara, não é possível. Eu falei, para o carro. Desembarquei do carro. Fui até as casas sem muro, né? Fui até a quina da casa e fui me deslocando pelo canto. Quando o cara deu a outra cabeçada, né? Que ele... Aqui é a parede da casa. Ele deu aquela cabeçada e ele deu de cara comigo. Aí eu, de lado para ele, botando a mão na cintura como se estivesse armado. Cara, que loucura, cara. Lift your hands. Hands up, hands up. O cara veio na minha direção, sem entender muito bem quem eu era, porque não tinha nenhuma insígnia, não tinha nenhum símbolo, nada. Mas eu estava de preto, uniformizado. E a SWAT, nessa época, usava o preto. Hoje eu acho que mudou, não tenho certeza. Acho que ele também migrou para o Multicamp. E o cara meio sem entender, olhou na minha direção. Eu falei, mão na cabeça. O cara botou mão na cabeça, cruzou os dedos e veio. Aí quando ele veio, mandei ele virar, ele virou, garrei nos dedos ali, fechei e peguei o cara pelo coste da calça, cabeça e levei em direção à viatura, que nós tínhamos visto no fim da rua. Quando eu vou na direção do policial, o policial olha, também sem entender absolutamente nada. Quem somos nós, né? Quem são esses caras? Chegaram de onde? Que merda é essa? Deve ser brasileiro. Fazendo merda aqui. Aí eu fui na direção de um cara, falei, pô, bom dia, eu sou policial do Rio de Janeiro, estou acompanhando o curso da SWAT. E o cara que vocês estavam perseguindo, ele botou a cabeça, eu trouxe ele para vocês aqui. Aí o cara pegou na hora, botou no chão, chão, chão. Ele falou, estava armado. Ele está armado. Aí eu falei, olha, eu não encontrei nada. Fomos lá na casa, onde eu tinha encontrado, batido, 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 batemos lá todo mundo, né? Só que ele tinha pulado várias casas. Ele pode ter soltado arma em qualquer lugar. Mas o cara afirmou que ele estava armado. E aí, pô, os caras levaram o cara, pô, obrigado, obrigado. O cara, quando a gente chegou para encontrar com a equipe de instituição para o exercício, os caras falaram assim, vem cá, onde é que vocês estavam? Ah, a gente contou. Não, cara, a gente já sabe aqui. Os caras ligaram para a gente perguntar se de fato tinham policiais do Rio de Janeiro que estavam acompanhando a construção, o curso da SWAT, na instrução, e se era verdade, era que eram vocês mesmos. Aí os caras afirmavam, nós olhamos, vimos que vocês não estavam ali, deduzimos que deveriam ser vocês. E aí o cara falou, pô, foi isso? Eu falei, cara, foi, cara. Foi exatamente assim. Cara, o cara está preso. O cara está preso. O cara realmente era um dos caras que estava pedido pela polícia. Ele estava armado. Depois, a gente fazia uma busca, eles encontraram a tal arma que ele tinha jogado pelo meio do caminho e o cara ficou preso. Eu falei, não, vocês são diferentes. Aí o cara assim, vem cá, como é que você fez para o cara se convencer e se entregar? Eu falei, cara, até o ladrão aqui é muito mais educado do que no Rio. Porque o cara reconheceu a minha figura policial e se entregou. é claro que eu fiz até botei a mão aqui na cintura como se tivesse armado, fui à direção dele e ele, na dúvida, ele se entregou. Cara, só policial civil faz isso, cara. Só policial civil faz isso. Entendeu? Isso não é qualquer um. Coisas da gloriosa polícia civil. É. 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 É.